O que eu acho é o seguinte, precisou acontecer um paredão falso pra observar isso, sendo que isso poderia ter sido observado antes, entendeu? Mas eu só acho também que tipo assim... Entendeu? Precisou acontecer o que aconteceu pra galera falar assim, putz, pesei a mão, entendeu? É claro... Então, o meu negócio do paredão falso foi, eu não mudei a minha opinião, eu só acho que eu pesei a mão. Exato, só que você entendeu que precisou acontecer o paredão pra entender que pesou a mão, sendo que não precisava do paredão acontecer pra falar, pô, pesei, entendeu?